Bom dia, caros telespectadores! Hoje é dia 5 de abril. Este é o Noticiário Histórico e eu sou a apresentadora Roberta. Em Portugal comemora-se no dia 5 de abril o Dia Nacional do Doente com Artrite Rheumatoide. Esta data foi instituída pelo Ministério da Saúde em 1999. Portugal tem um número bastante elevado de pessoas que sofrem desta doença. A artrite reumatoide provoca inchaço, rigidez e dores nas articulações que podem provocar dificuldade ao andar. Neste dia, grupos de médicos, associações de doentes, bibliotecas, autarquias, etc. promovem encontros, exposições, sessões de esclarecimento, visitas às escolas para darem a conhecer esta doença e as formas de tratamento. Este foi o Noticiário Histórico e eu sou a apresentadora Roberta. Até amanhã! Ai! Ai, minhas costas! Então, Sr. Barata, não me diga que sofre de artrite reumatoide. Não, não, que aí foi dos cadotas. Oh, Sr. Barata, mas não tem juízo nenhum. Ai, minha moça. Ai, as minhas costas. Ai, tomei. O Noticiário Histórico é para o menino e menina, a voz e pais, a divertir, é informativo e o melhor é que amanhã há mais. Está hoje. Até amanhã! E aí Obrigado.